Olá gatinhos e gatinhas, aqui é a Tia Vanessa, eu trabalho no Centro de Educação Norte de Alberto e sou professor do pré-2. Hoje nós vamos lá fazer uma revisão de ciências para a nossa avaliação, é isso mesmo, tá? Vamos relembrar dois conteúdos de ciências para essa avaliação. O primeiro conteúdo será, não sei o que vocês conhecem, sobre seres vivos. Para iniciar esse assunto vamos lembrar, seres vivos é tudo aquilo que tem vida, certo? Aquele que nasce, que cresce, que reproduz e que morre, tá? Tem uns que nascem, alguns seres vivos eles vão nascer da barriga da mamãe e tem outros seres vivos que vão nascer de homens, certo? Que serão os pássaros, tem a tartaruga, mas isso nós vamos ver. Então não podemos esquecer que ser vivo é tudo aquilo que tem vida, que se mexe, tá bom? Que tem vida e que nasce, cresce, se reproduz e morre. Então vamos lá gatinhas, vamos para o primeiro exemplo. Por exemplo, nós vamos falar dos animais, é isso mesmo. Aí temos o jacaré, temos o leão, o elefante, um pássaro, certo? Aí temos peixe, temos tartaruga, temos muitos, muitos animais, muitos exemplos, tá bom? O que a gente quer falar para vocês? O leão, o elefante, ele vai nascer de onde? Da barriga da mamãe, certo? Já o jacaré e o passarinho, eles vão nascer de ovos. Mas vão deixar de ser vivo? Não, porque eles têm vida. Eles se mexem sozinhos, eles nascem como filhotes, depois eles vão crescendo, se tornam adultos, se reproduzem e depois, quando chega o tempo de vida, eles morrem, tá bom? Então nós não podemos esquecer disso. Agora nós vamos falar sobre outro exemplo de ser vivo, que são sabe quem? As plantas, isso mesmo. O que acontece com as plantas? Vai lá, a sementinha cai na terra, ou nós seres humanos mesmo, plantamos essa sementinha, cuidamos dela, damos comida, como é que é comida? Solzinho, água, ela vai crescer, vai ficar grande, vai reproduzir como, tia Vanessa? Dando flores, dando frutos e chega uma fase da vida que ela também vai morrer, tá bom? Então, temos muitos tipos de plantas, temos árvores, temos flores, né? Temos plantinha grande, plantinha pequena, mas todas elas são ser vivos, porque elas precisam o quê? De respirar. Como os animais respiram, as plantas também vão respirar, certo? Então, essa é uma característica do ser vivo. Ele respira, ele tem vida, ele se mexe, certo? Sem depender de ninguém. O próximo exemplo do ser vivo é quem? São os insetos, aí a tia trouxe para você alguns insetos, que tem borboleta, tem abelha, tem formiga, tem caracol, tem joaninha. Tudo também são ser vivos, tá bom? Que eles nascem, crescem, se reproduzem e depois morrem. Tem os animais grandes, mas também os pequenininhos, que também são ser vivos. E vamos falar por último ser vivo, que é quem? Nós, os seres humanos, isso mesmo. É o ser vivo mais conhecido, né? Somos nós. Nascemos da barriga da mamãe como um bebê, crescemos, tornamos criança, depois adolescente, depois jovem, adulto. Nos formamos, nos formamos família. Depois, com o tempo, nós vamos ficando mais velho e chega uma hora que também nós morremos, tá bom? Então, esses são os exemplos de seres vivos, tá? Então, gatinhos, acabamos de falar sobre os seres vivos e agora vamos falar sobre os não vivos. Uma grande diferença dos seres não vivos é que eles não têm vida. Eles não se mexem sozinhos, eles não respiram, certo? Eles não nascem, normalmente eles são criados, né? E também tem um grande exemplo de não vivos, que são os elementos da natureza, é isso mesmo. Temos a terra, a terra é o exemplo de não vivo. Também temos, sabe quem? O sol. O sol também é um elemento da natureza, então ele também não tem vida, ele não é vivo, certo? Também temos a água, isso mesmo, que é muito importante para a nossa vida, mas ela não é um ser vivo, tá? Temos também as pedras, as pedras nós encontramos em muitos lugares, que também não é um ser vivo, por quê? Ela não nasce, ela não cresce, ela não se proviste, ela não morre. Ela é criada, ela tem na natureza, então ela não é um ser vivo, tá? Vamos agora também falar do sal, muito importante para a nossa vida, certo? O sal e o açúcar também são alimentos da natureza, que faz parte da natureza, então também não é um ser vivo, tá? Então vocês não podem esquecer, gatinhos, alguns alimentos da natureza como sol, água, terra, nuvem, raio, chuva, sal, açúcar, Tudo isso são seres não vivos, não tem vida, não respiram, certo? E também eu já trouxe para vocês um exemplo de objetos, isso mesmo, tudo que nós usamos, tudo que nós usamos, que a gente pega, que leva de lugar para o outro, tudo que precisa de nós para se locomover, que foi criado pelo ser humano, foi criado pelo ser humano, não tem vida. Como exemplo aí, esses objetos, tem muitos outros, muitos outros, tudo isso aí é ser não vivo, tá bom? Então vamos lá, ser vivo é tudo aquilo que tem vida, é tudo aquilo que respira, é tudo aquilo que nasce, cresce, se reproduz, se morde. Já o ser vivo não, o ser vivo ele é criado ou ele tem na natureza, né? Como a água, o sol, a terra e aí são os objetos, tá ok? Tudo isso aí não é ser vivo, tá? Gatinhos, então o nosso próximo conteúdo, o segundo conteúdo de revisão de ciência será esse aqui, ó. Vamos ver quem lembra, quero ver, hein? Animais com ossos e sem ossos, certo? Tem animais que possuem ossos, tem animais que não possuem ossos. Já já trouxe esse exemplo para vocês, tá? Temos aí vários animais, certo? Mas serve também outro animal que é racional, quem será? O humano. O humano são animais, esses animais, mais o ser humano, são animais que possuem ossos. Por quê, tia? Porque esses animais e nós, seres humanos, possuímos coluna vertebral, né? Aquela coluna que nos mantém em pé. Aí nós temos ossos das mãos, braços das pernas, coluna. O nosso corpo todo, ele é feito por osso, certo? Por um esqueleto. Então, temos, somos uns animais que possuímos ossos, né? Por isso que quando nós caímos, temos que tomar muito cuidado, porque nós podemos quebrar um osso desse, que não é legal, tá? Já, esse, o próximo animais que a tia vai mostrar para vocês, eles não possuem ossos, não possuem ossos, não possuem ossos nenhum. Porque eles não possuem coluna vertebral, eles não têm uma coluna vertebral aqui, bem no meio das costas, eles não têm. Então, nós falamos que os animais não têm ossos, eles não têm ossos, eles são bem molhinhos, né? Eles são no som durinho, igual os animais que a tia mostrou e como os nós, tá? Então, animais com ossos e animais sem ossos. Então, eu creio que vai dar tudo certo nessa prova e estaremos juntos, tá, meus amores? Tchau! Tchau!